Os conselheiros chegaram por volta de 9 horas da manhã. Levaram em uma sacola as roupinhas que iriam vestir o bebê. E saiu todo empacotadinho, no colo da psicóloga do Conselho Tutelar. Pesar ele agora de manhã, está pesando 3,6 kg, está em ótima situação de saúde, está curado. A sífilis foi curada, fez já algumas vacinas, já fez o teste do pezinho, está ótimo. Ele ainda não foi registrado, mas carinhosamente ganhou um nome, escolhido pela equipe do hospital. Ele ainda não tem a certidão de nascimento, mas carinhosamente ele está sendo chamado aqui pela equipe médica de João Miguel. Esse bebê é muito querido, muito amado, eu não sei se vocês presenciaram aí o tanto de presentes que ele ganhou. Eu saí de lá, algumas funcionárias, algumas enfermeiras, ficou com os olhos lagrebejando de saudade dele. O recém-nascido foi abandonado no dia 25 de dezembro em uma caixa de papelão, que foi deixada ao lado de um poste no Jardim Nova Esperança. A polícia civil está investigando o caso e ainda não tem pistas de quem seja a mãe ou o pai. O bebê foi trazido para o abrigo Professor Niso Prego e agora está à disposição do Juizado da Infância e Juventude. Aqui se juntará a outros cinco bebês e treze crianças que estão abrigados. A preferência pela lei é que este recém-nascido volte ao convívio familiar e só depois de todas as possibilidades serem esgotadas é que ele vai para a adoção. Ele fica com a gente, tendo os cuidados básicos necessários de saúde e demais cuidados, ele fica com a gente temporariamente. Creio que o processo com a inserida de justiça, as investigações, não havendo possibilidade de retorno para a família de origem ou família extensa, em último caso, é colocado em família substituta.